O Rio Grande do Sul, mostrar pra você a visita do presidente Jair Bolsonaro à Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental São Pedro. Vamos acompanhar ao vivo aí a visita do presidente. Ele acabou de chegar a essa escola, que é uma das que optou pelo modelo cívico-militar. A secretária de Educação de Bagé está ali, ao lado do presidente. Estão posando pra fotos neste momento. O presidente Jair Bolsonaro vai ser conduzido aí a uma sala de aula, onde inicia sua visita e vai assistir a uma apresentação de poesia gaúcha. Essas são imagens ao vivo e exclusivas da TV Brasil pra você, que acompanha essa visita do presidente Jair Bolsonaro à Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental São Pedro. Jair Bolsonaro à Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental 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 Cívico-Militar de Ensino Fund As casas tinham de barro as paredes, do mesmo barro que Deus, sofreu um espírito e vida, e um homem também. Vim de um tempo em que essa confiança não assustava ninguém, viver era a contingência imposta pelo destino, que se cortava muito saudável. Morrer, morrer não causava medo, causava medo viver, a vida era a pena. No dia de anos atrás, a morte tinha usado, era acabado. Chegava às vezes, violenta, nas árvores dos bandoleiros que não sentavam nada. Bom, o presidente está acompanhando aí a apresentação de uma poesia gaúcha, ele que acabou de chegar aí a essa escola municipal cívico-militar de São Pedro, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Você acompanha aqui pela TV Brasil toda essa visita do presidente. Essa escola vai receber recursos do governo federal, que em três anos serão um milhão de reais por ano para desenvolver atividades nesta escola. Vamos acompanhar um pouquinho aí dessa apresentação de poesia gaúcha. Vim desta terra gaúcha, vim deste tempo distante, e se trago do passado o estigma desta imagem, que a meu destino se aterra. Carrego do mesmo jeito, crisografada em meu peito, a herança que vem na terra. Eu vi nascer em as lendas, eu vi começar a história. E pra cada cruz gravada, muitas estrelas nas vidas. Multipliquei minhas vidas, gerando filhos para o mundo. Fui madrinha e referência para a justiça e o perdão. Conservo em meu coração o amor que tudo vence. Sou terra e perna cidade, sou luta por liberdade. Sou a mulher, Rio Grande do Sul. Uhul! Tá aí, essa foi a apresentação. Primeira prenda da 18ª região tradicionalista, presidente. Presentei o senhor com o poema, herança de um pago. Parabéns, parabéns, parabéns. Você que acompanha agora essas imagens da TV Brasil, essa é a visita do presidente Jair Bolsonaro à Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental São Pedro, que fica em Bagé, no Rio Grande do Cívico-Militares, é implantar 216 escolas cívico-militares em todo o país até o ano de 2023, sendo 54 escolas por ano. O programa é do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa. Bom, a gente teve aí... Agora a gente acompanha imagens dessa escola. Voltamos com imagens do presidente. Ele agora saiu da sala de aula, onde acompanhou a apresentação de uma poesia gaúcha e está seguindo para o pátio da escola. E ele vai acompanhar a apresentação musical típica. O que é a escola militar que pediu para mim? Vem cantar e saudar o presidente. Vem cantar e saudar o presidente. Presidente Bolsonaro é bem mais que presidente. É assim que Bagé pensa, quero que fique ciente. É a grande inauguração, estamos todos contente. No capitão temos fé, pode saber que Bagé, bosta do seu presidente. Mas obrigado a seu pedágio para que o presidente humour despernal, é assim que é o rapidly suficientista falhador. Boa casa mesmo. Põde Air laatste. Carte látus, portador, artilar. Bom, você acompanha aí imagens da TV Brasil, o presidente Jair Bolsonaro visitando essa escola municipal de ensino fundamental em São Pedro, essa escola cívico-militar, ele acompanhou aí a apresentação musical típica da região. Essa escola é uma das que fazem parte do Programa Nacional de Escola Cívico-Militar. As escolas que desejarem participar desse programa precisam manifestar interesse junto à Secretaria de Educação. Para aderir, é preciso atender alguns critérios. A escola deve estar em situação de vulnerabilidade social e com baixo desempenho no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A escola deve estar localizada na capital do Estado ou na respectiva região metropolitana. Para participar desse programa de escola cívico-militar também, a escola deve oferecer o ensino fundamental 2 ou médio e preferencialmente atenda de 500 a 1.000 alunos nos dois turnos. Além disso, a escola deve ter aprovação da comunidade escolar para implantação do modelo. Bom, depois de acompanhar aí a apresentação musical típica, o presidente agora vai descerrar uma placa alusiva à adesão dessa escola ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Olha, a proposta desse Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares é um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola com o apoio dos militares. Os militares vão atuar principalmente nessas escolas no fortalecimento dos valores humanos, éticos e morais, além de incentivar a formação do aluno como um cidadão. Os militares também vão apoiar nas áreas administrativa e didático-pedagógica das escolas. Lembrando, como a gente já falou aqui na TV Brasil, a adesão das escolas ao modelo cívico-militar é voluntária. Lembrando que a escola que optar por esse modelo, por esse programa, o governo vai preservar a exclusividade das atribuições dos profissionais da educação previstas na Lei de Diretrizes e Bases. Segundo vídeo. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi instituído em setembro de 2019 e a regulamentação do programa saiu em novembro do ano passado. A ideia com esse modelo de escola é aliar valores dos militares com a educação tradicional e desenvolver valores como disciplina, hierarquia, respeito e solidariedade. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro acompanha e assiste um vídeo institucional sobre a escola. Sobre a escola municipal cívico-militar de ensino fundamental São Pedro, que fica em Bagé. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro saiu aqui de Brasília no início da manhã e depois desse evento, desse compromisso nessa escola, o presidente ainda entrega casas populares a moradores da cidade. Vão ser entregues 1.164 residências para famílias de baixa renda de Bagé. A TV Brasil também vai mostrar o vivo para você. ... do sexto ao mundo do ano. Desenvolvendo atitudes, valores e hábitos saudáveis para a vida em sociedade. Escola cívico-militar continuando e melhorando a qualidade do ensino e educação básica dos jovens vagenses. Com mais respeito, mais aprendizado e mais... Você que sintonizou agora na TV Brasil, essa é a visita do presidente Jair Bolsonaro à escola cívico-militar de ensino fundamental São Pedro, que fica em Bagé, no Rio Grande do Sul. A proposta do governo com esse Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é um novo conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação dos professores, do corpo docente das escolas, com apoio dos militares. A proposta do governo federal é implantar 216 escolas, como essa em Bagé, em todo o país até 2023. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Deus, o Senhor das Ciências, leva-nos de variadas maneiras a adquirir um conhecimento seu mais profundo, que Ele completou em Seu Filho por nós encarnado. As disciplinas, ciências e doutrinas de todo tipo, de cujas pautas e investigações se ocupa a inteligência dos homens, devem tender para a busca da verdade, para o encontro e adoração do Deus verdadeiro. Hoje, vamos implorar a bênção de Deus sobre esta escola, onde se estuda, se aprende, se ensina a verdade. Olha, essas escolas cívico-militares, essa ideia é desenvolver um modelo que alia valores dos militares com a educação tradicional. Vamos ouvir um pouquinho mais a bênção proferida pelo capelão militar Padre Wendel. para que os alunos encontrem, nos seus professores, na presença do Mestre Jesus Cristo, de modo tão marcante, que enriquecidos de cultura humana e divina, se tornem aptos e preparados para ensinar e ajudar os irmãos, na busca do bem comum, da civilidade e da paz. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, atendei com bondade as nossas preces, para que esta escola, destinada à educação e formação de jovens, ao progresso das ciências, ao estudo das leis, aos civis, se torne um lugar... O presidente Jair Bolsonaro está acompanhando, está visitando aí a primeira escola do Rio Grande do Sul, que optou, que aderiu ao modelo cívico-militar. Este que está proferindo a bênção é o capelão militar Padre Wendel. O presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco a essa escola, onde está visitando todo o espaço e também tendo informações dessa escola, que, como a gente já falou, esse modelo, a ideia desse modelo é aliar valores dos militares com a educação tradicional e desenvolver, por exemplo, nos alunos, o senso de respeito, de disciplina, de hierarquia e de solidariedade. A ideia do governo é que, até o ano de 2023, 216 escolas do país façam adesão a esse modelo de escola cívico-militar. A ideia é que 54 escolas por ano façam essa adesão. Agora, o presidente da República, ele é convidado a descerrar placa alusiva à adesão da Escola Municipal São Pedro ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Agradecimentos. 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 Prefeito, esse é o projeto Bagei, presidente, o projeto Bagei delas, uma homenagem aos artistas quadros que estavam pelos alunos da escola 5 Militares. Prefeito, a sua esquerda está os banners dos projetos do que será a escola. Ali estão as maquetes, prefeito, a sua esquerda, nos banners. Os alunos cada ano escrevem líquidos. Nesse momento, o presidente recebe aí quadro pintado por alunos. Ele está acompanhado do prefeito da cidade e também da secretária de educação de Bagei. Aqui é o local de conhecimento. O programa das escolas cívico-militares é uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. Vamos ouvir um pouquinho o presidente. Eu sou um cidadão de qualquer um de vocês, e é daqui o Mendes também, de cavalaria, o homem que pegou o Brasil nos momentos mais difíceis, onde alguns lutavam para tomar o poder a qualquer preço. Não conseguiram, vencemos aquela etapa. E acredito que aquele momento lá de trás, o próximo presente, nós não viemos mais ver aqui no Brasil, porque, afinal de contas, onde eles tiveram sucesso, o povo perdeu. E aqui, por toda certeza, é um marco pelo que aconteceu no passado próximo também aqui. E de modo que não podemos esquecer o que aconteceu naquela época, que não queremos nos transformar no que a nossa Venezuela é, ou que outro país parece que está indo para o mesmo caminho. Então, parabéns a vocês pela garra, pela determinação. Obrigado a Deus pela minha vida. E a muitos de vocês que honraram esse mandado para mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Renou. Foi uma lembrança de Bajé, um quadro pintado pelos alunos. E o kit cultura, esse não é aquele outro. Esse é o... Esse é o cultura mesmo. Não é a nossa terração. Obrigado, merece, Renou. Parabéns. Presidente, vamos em frente. Vamos trabalhar, então. Muito obrigado. Pessoal. Lembrando que nesse modelo de escola cívico-militar, os militares vão atuar principalmente no fortalecimento dos valores humanos, éticos e morais dos estudantes, e incentivar a formação dos alunos como cidadão. Os militares também vão apoiar em outras áreas das escolas, como área administrativa e didático-pedagógica. É importante lembrar também que o governo vai preservar a exclusividade das atribuições dos profissionais da educação previstas na lei de diretrizes e bases. Esse Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, vale frisar, é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão que une a participação do corpo docente, dos professores das escolas e o apoio dos militares. Até o ano de 2023, a proposta do governo federal é implementar 216 escolas cívico-militares em todo o país. E com essas escolas, com esse modelo de gestão compartilhada, a ideia é aliar valores tradicionais dos militares com a educação e desenvolver nos alunos sentimento de respeito, hierarquia, solidariedade e disciplina. Com licença. O presidente está saindo aí dessa escola que ele foi visitar hoje, a primeira escola cívico-militar que o presidente visita. Ainda hoje o presidente tem agenda, tem compromissos em Bagelio, vai entregar casas populares a moradores da cidade do interior do Rio Grande do Sul. Ele está acompanhado aí de vários ministros, prefeito da cidade, secretária de educação também. E você acompanhou aqui pela TV Brasil toda essa visita do presidente. O presidente se deslocando ali para sair da escola. e mais tarde tem mais compromisso na cidade. Está aí, você acompanhou ao vivo, direto de Bagelio, no Rio Grande do Sul, a visita do presidente Jair Bolsonaro à Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental São Pedro. Ainda hoje o presidente entrega 1.164 residências para famílias de baixa renda. Mais de 4.500 pessoas vão ser beneficiadas. Essas e outras informações você acompanha pelas nossas redes sociais. Fique agora com a programação da TV Brasil. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto